Olá, boa noite. São nove horas, sem ponto. E como eu prometi à tarde, hoje vou começar aqui algumas conversas com pessoas que são importantes para mim no meu percurso como professora de mandarim, como ligada à China, como ligada à Ásia. E decidi começar por uma pequena pessoa de idade, mas uma grande pessoa na sua maneira de ser. Ele chama-se Dinis Moreira, tem 13 anos e é uma das razões por que me faz também gostar tanto de estar nas aulas e de dar aulas de mandarim. É muito gratificante dar aulas com pessoas como o Dinis. E tenho a certeza que depois de vocês o verem e depois de vocês o ouvirem, vocês vão perceber o que é que eu estou a falar. Tenho a certeza absoluta. Ainda é cedo, de qualquer das formas, é muito a tempo de darem uma salva de palmas ao Dinis quando ele aqui entrar. Tenho a certeza que ele vai ouvir e vai adorar. Vamos lá. Olá. Olá, Dinis. Bom, já disse aqui quem és tu, Dinis. E já expliquei que és um dos meus alunos de mandarim, que me faz ser tão feliz no momento em que eu estou em sala de aula e ficar tão contente por ter uma pessoa como tu a assistir às minhas aulas, a participar e a encher aquela turma de alegria. Tenho a certeza que se estão aqui pessoas a ouvir-nos vão concordar comigo. Ah, esperem aí. Pois, exatamente. Podem começar a fazer comentários. Não vos disse. Mas comentem, comentem, porque nós vamos gostar de ver os vossos comentários. Ok. Dinis, as pessoas... Olha a Constança. Olá, Constança. Olá, Constança. As pessoas... Sabem que tu estás a aprender mandarim. Mas eu acho que quase ninguém aqui sabe falar mandarim. Mas, portanto, nós vamos explicar como é que se fala mandarim. Bora. Vamos usar uma lição? Sim. Então vamos falar aqui um bocadinho. Eles não vão perceber nada. Até podemos estar a dizer mal deles. Nijiao. Chamam a mim de... moinsacional. Nijiao. Nijuashuoharninya. Nijuashuoharniou. Nijuadala. Niju фотahalli. Niju shwechselassuuela. Ok. Ótimo. Muito bom. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Trans conclusões. Já. Agora ajuda a lá para ver se eles percebem. getting out of us. significa como é que te chamas eu respondi eu chamo-me Dinis depois a Lao Tzu Lao Tzu quer dizer professora disse sabes falar mandarim e eu respondi eu sei falar mandarim depois a Lao Tzu disse quanto anos é que tens e eu respondi eu já tenho 13 anos incrível não é? é que ele tem 13 anos não me parece mas tem 13 anos mas tem cabeça de muitos muitos anos uma ótima cabeça e a memória lembra-se isto que me perguntei uma memória de elefante Dinis olha Dinis diz-me uma coisa como é que tu te lembraste de aprender mandarim? eu sempre gostei destas culturas orientais japonês, chinês, coreano e quando eu vi o anúncio do curso do Oriented eu senti que tinha dito e fui e aqui estou mas já tinhas aprendido alguma língua destas? da Ásia ou não? não nunca tinha aprendido ah, olha está aqui a Maria a dizer assim Dinis tens de dizer o teu o teu outro nome claro ou já o Dinis mas tens um outro nome em mandarim qual é o nome? o meu nome em mandarim é Nuli que não significa Dinis significa esforço hum, esforço e porquê que escolheste esse nome? ah, porque eu estou aqui porque me esforcei para chegar aqui e tu és uma pessoa que no dia a dia és uma pessoa que sentes que és esforçada na forma como estás na tua vida? sim sim e onde é que tu achas? em casa? és esforçada em casa? sim eu quando faço um trabalho digo-me ao trabalho ou tento dedicar-me para sair o melhor possível hum é engraçado eu vou-vos contar uma história aqui acho que nem sei se o Dinis sabe mas quando esta turma onde o Dinis está começou as pessoas se inscreveram se enviaram uma e-mail e se inscreveram e eu recebi um e-mail do Dinis completamente convencida que era um adulto veio o Dinis se inscreveu-se veio o Dinis e pensei que era um adulto e quando e quando eu vejo o Dinis em sala de aula eu não lhe disse por educação mas tive vontade de dizer Dinis ó menino vai chamar o pai ele já conheceu porque às vezes haviam de ver o que é os e-mails publicados pelo Dinis a forma como ele escrevia aparecia nitidamente nitidamente um olho incrível bem mas voltando aqui porquê que tu achas que é importante aprender mandarim? primeiro mandarim é uma das línguas mais faladas no mundo e os chineses e os países que têm como língua oficial mandarim têm um grande impacto no mundo e ainda são muitos mais de um sétimo da população mundial sim exatamente e tu sabes explicar aqui às pessoas que me estão a ouvir dentro da esquina só se fala na mandarim ou falam-se mais línguas? são cerca de 58 dialetos que se falam na esquina mas o mandarim é o mais falado é verdade olha outra coisa eu acho que quando tu dizias às pessoas ou quando dizes que estás a aprender mandarim o que é que as pessoas normalmente te dizem? ficam impressionadas olham para mim assim com os olhos assim uau uau mesmo mas é que é mesmo uau e dizem tal uma coisa se há alguma frase que sabe as coisas te dizem dizem alguma coisa em mandarim é uma frase que eu mais ouço e o que é que tu costumas dizer quando se dizem isso? ou já o Dinis ou se puto e a run ou se o Jinian Shusen Sui Lo ok para quem não sabe o Dinis está a aprender há muito pouco tempo mas é uma grande ajuda nas minhas aulas porque quem lá está e que estão aqui a ver já vi aqui muitos colegas sabem o que é que eu estou a dizer às vezes eu distraio-me porque a minha cabeça já não é igual ao Dinis então esquece-me de terminar as coisas e o Dinis é o meu ponto é não se esqueça que na semana passada disse prometeu que ia pedir para fazer os trabalhos de casa não se esqueça disto não se esqueça daquilo é incrível absolutamente incrível olha diz-me outra coisa o que é que tu mais gostas nisto de estar a estudar mandanil chinês não sei se calhar a diferença por exemplo os tons em chinês os caracteres é impressionante e como é que eles conseguem decorar muitos e muitos e muitos caracteres é impressionante e tu gostas dos caracteres? sim são diferentes do que nós seríamos habituados a ver e apesar do que muitos não sabem que eles têm significado e até têm radicais nós temos os radicais por exemplo nos verbos nas palavras e em chinês há os radicais o radical de pessoa o radical de fogo o radical de boca há muitos radicais é verdade eu acho que tu sabes que tu naquela turma és a pessoa mais nova sabes disso mas não só na turma eu acho que foste mesmo o mais novo que eu tive na minha vida porque normalmente só dou não eu já dei aula a crianças é uma turma ou duas de crianças mas assim dentro destas turmas mistas foste a pessoa mais nova que eu tive numa turma e e por isso vais sempre ter aqui um lugar especial falando eu se deu a chá que tu tens um vai ser tens um mundo aos teus pés tens um mundo todo pela frente a sério acredito mesmo nisso um dia tens que me dar um autógrafo o Dinis que é para eu ficar bem moderno agora o Dinis que é presidente da república foi meu aluno o que é que tu gostavas de dizer quando foste grande? eu já tive muitos muitos pensamentos e já pensei em ser cirurgião já pensei em ser artista e até já pensei em trabalhar num parque aquático isto na minha cabeça é um trilhão de ideias num parque aquático mas porquê gostas dos golfinhos? não sei os golfinhos eu às vezes ia ou uma vez fui ao aqua show e eu achei aquilo brilhante e fiquei com a ideia do parque aquático sim é engraçado é engraçado mas é é diferente é uma grande diferença de ser cirurgião o parque aquático é sempre uma coisa que nós todos gostamos está sempre na nossa infância dentro das aulas tu lembra-se é uma coisa que tu fazes-te contar tipo engraçada que acontece nas aulas sim no início apesar de muitos não nos conhecermos ninguém da sala motivava-nos muito e aquilo era reconfortante e até às vezes brincamos no meio das aulas depois temos uma sessão umas sessões aos chábetes com a Lank que são espetaculares aquilo é muito engraçado sim é giro porque eu acho que as pessoas quase não têm noção que as aulas são online mas gera-se uma dinâmica vocês são amigos não é? sim sim criaram uma amizade a tua turma é uma turma super especial criaram-lhe uma amizade muito grande entre as pessoas rápido e muito rápido ou seja eu acho que o Mandeirinha acabou por se juntar e ao sábado vocês têm umas sessões especiais fora quer dizer fora da Lank que é uma das nossas colegas com a Lank o que é que quer dizer Lank? Lank é lobo lobo mas dependendo do tom também pode significar azul também também pode significar azul mas essas sessões às vezes eu pensei eles vão se encontrar num sítio para estudarem ou para fazerem umas coisas o que é que vocês encontram-se num sítio? como é que é? desculpa não consegui às vezes não faz mal às vezes vocês dizem ah, tivemos no sábado reunidos no sábado tivemos reunidos a estudar nós também o Zoom ela consegue fazer reuniões e nós encontramos-nos nas reuniões e começamos lá a falar e a estudar em que ano é que tu estás? na escola? eu agora estou no oitavo ano e por exemplo o que é que tu achas desde que desde que estás a estudar a mandarim mudou alguma coisa na tua vida dos teus horários a forma como tu vezes os horários só como mais tarde acho que as aulas começam às oito e acabam às novas da nossa turma mas nada de mais comecei a valorizar mais até já não digo não sou capaz digo vou tentar sim isso é uma coisa muito importante para a pessoa olha o que tu acabaste de dizer tem um valor enorme aliás eu espero que as pessoas sabes estão aqui 35 pessoas a ver a assistir neste momento estão 35 pessoas a assistir e o que tu acabaste de dizer foi a maior lição que tu podes dizer daqui às pessoas é que agora já não vou dizer não sou capaz vou dizer que vou tentar e porque muitas das pessoas eu acho que acham que o chinês é difícil que é muito difícil e acham que não são capazes então ouvir uma pessoa da tua idade com a tua experiência de dizer isto é ouição não se esqueçam disto que o Dinis disse é super valioso perceber como uma pessoa com a pouca experiência de vida que tem a grande lição de vida que ele está a dar ao dizer isto incrível tu sais de quem Dinis? ao meu pai e à minha mãe por exemplo o meu pai é artista e a minha mãe ela também sou do meu pai mas é mais doméstica mas em traços físicos acho que sai mais à minha mãe pelo menos pelo que me dizem a não ser o cabelo que eu quando nasci era loiro mas loiro e os meus pais tinham os dois cabelo escuro e não sabia o que é que eu saía olha e tens irmãos? mais irmãs? tens dois mais velhos? mais velhos? mais velhos ambos que hora que eles têm? o meu irmão mais velho tem 25 anos e a minha irmã tem 17 anos e eles têm orgulho em ti tem acho eu acredito que sim és o Benjamim és o Benjamim da família tens um lá feliz Dinis tens um lá mesmo feliz isso é muito bom eu estou aí a ouvir eu não sei se as pessoas estão a ouvir mas eu estou aí a ouvir de fundo música sim é uma das músicas que uma playlist que eu fiz com músicas chinesas e porque achas que é bom ouvir música chinesa? sim porque por exemplo nós às vezes nas aulas damos aquelas palavras assim espalhadas às vezes nós até vemos em frases só que as músicas estão até mais rápido e às vezes nós conseguimos reconhecer aquela palavra ou outra e acho que dá para perceber ainda melhor o sentido sim olha uma coisa diz-me outra coisa Dinis podes pôr um pouquinho mais alto se calhar para nós ouvirmos sim por acaso já vai dar uma música muito gira olha agora mudou a playlist tu costumas ouvir músicas chinesas para as aulas? sim às vezes eu por exemplo quando vimos os números eu vi umas músicas assim engraçadas tu tens noção que relativamente ao chinês como a pessoa da tua idade que tem potencial enorme e que vai saber falar a mandar influentemente porque não tem dúvidas nenhuma o que isso vai valorizar a tua pessoa? ou seja como como é que era tratador num parque acadêmico seja como cirurgião ou qual era o terceiro? era artista ou como artista mas como cirurgião imagino os chineses cada um a comprar os hospitais terem cirurgião português com a qualidade que tu vais ter tenho certeza que será muito a forma como tu te dedicas e fazes as coisas a saber falar mandarim já percebeste o valor que isso tem? por acaso já me disseram isso uma vez tipo na Nazaré e encontrei uma pessoa que me disse epá tu souberes falar mandarim podes não saber fazer mais nada mas eles vão te ensinar qualquer coisa e és logo contratado sim isso também isso é sim mas vais saber fazer muito mais do que isso vais saber absolutamente és bom ou não na escola? sim muito bom tu tens que decidir no décimo ano qual é a área não é? sim já tens isso pensado? sim eu acho que eu vou escolher ser região eu acho que se calhar sim se gostares se gostares é uma boa coisa uma boa aposta eu naquelas feiras feiras era daquelas havia na na escola da Medita umas uma espécie de feira do livro com ele tinha várias coisas tinha livros tinha brincadeiras tinha várias coisas e havia uma área que tinha órgãos de porco e eu adorava mexer naquilo e acho que foi começou o meu gosto pelo ser região sim por ser ser região que giro olha estava a ouvir aqui esta música esta música o Tom Wally o Tom Wally muito giro esta música a música que nós nas aulas nós normalmente nas aulas começamos sempre as aulas com uma música ou terminamos com uma música é muito importante entrar na cultura olha Denise eu ia te pedir também o seguinte que conselho é que tu dás aos adultos que estão a ouvir estão aqui muitos adultos que nos estão aqui a ver que conselho é que tu podes dar assim para ser pessoas felizes na vida o que é que tu achas que as pessoas têm que fazer uma pessoa que me incentivou muito a ser assim foi uma educadora da pré escola que ela dizia nunca se nega um sorriso a um amigo um sorriso é mais do que mil palavras palavras frases assim motivadoras e ajudam-me muito eu senti-me confortável senti-me confortável ouvir aquelas palavras incrível e se tinhas que idade? foi na pré escola ou seis que tinhas desde os três ou seis a partir nessa idade e tu professora nessa idade vi isso essas frases motivadoras sim educadora da pré escola incrível o impacto que isso pode ter realmente numa pessoa que com três ou quatro anos é educada nesse sentido é olha Vili eu acho que nós vamos ficar por aqui eu acho eu acho que aquilo que tu transmitiste às pessoas que nos estão aqui a ver e que estão a vida hoje é sexta-feira e começam também a querer ir às vidas delas mas é brutal deixa-me só ver aqui o Helder posta aqui uma grande coisa tudo o que sonhamos torna-se realidade desde que se consiga dar o primeiro passo tens um mundo na mão e tu és enorme siga rumo ao futuro obrigada 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 Helder é mesmo verdade é mesmo isto é um exemplo de pessoa ponha os olhos nele a nível de trabalho a nível de dedicação a nível de estudo a forma como ele está este sorriso que ele tem ele uma vez deixou-me um testemunho é é de uma grande necessidade é uma coisa olha há tempo com off de início é que um pouco eu estou a chorar até eu fico convida contigo sinceramente olha muito obrigada eu agradeço mesmo à vida ter-me posto a sua experiência é sério na minha vida e ter poder privar e assistir é um prazer enorme não só tu como muitos outros também alunos que tenho que gosto muito e um grande grande beijinho e vamos dizer um grande adeus a estas pessoas está na hora e vamos estacionar Dinis não se faz vais ter trabalhos depois de casa é tudo bem tchau 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 Dinis tchau 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 tchau